Aí, manos, antes do vídeo começar, mano, vou mostrar pra vocês aqui que, velho, o YouTube começou a colocar propaganda nos nossos vídeos, sendo que, né, mano, sem que eu, ó, tá vendo? Essa parada aqui, ó, é propaganda, mano, e quando você entra no vídeo pela primeira vez, né, mano, deixa eu ver se o outro aqui vai no... Ele entra como uma propaganda no... é porque eu já abri esses vídeos agora, né, eu vim aqui responder a pergunta da galera, mas, manos, como eu disse pra vocês, eu não monetizei o canal, ó, você entra aqui no Estúdio Beta, né, mano? Eu não queria essas propagandas no meu vídeo, ó, parabéns, o seu canal foi aprovado para começar a receita, e pode ver aqui, ó, que eu não monetizei, tanto que a receita tá 0,0, beleza? Mas, mano, não tem acordo, vai ter que ter propaganda assim, e eu vou monetizar essa porra, né, mano, já que vai ter propaganda, vamos ganhar dinheiro em cima dos caras, né, não? Bora pro vídeo, mano. Então, salve, salve, rapaziada, salve, 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 haters, salve, salve pra todos os irmãos. Esse vídeo aqui é pra mostrar pra vocês aí, a galera tá com bastante dúvida, mano, em relação aí, né, a alguns mods que pararam de funcionar na beta, né, mano? Como, por exemplo, o Improve, né, o mod aqui do... da tradução tá funcionando, né, mano? Ó, a gente tá com 40 mods, e se a gente for ver aqui o FPS gravando no action, tá bem bacana, né, tá chegando aí no 100, tá batendo no 100 com os 40 mods. Porém, né, você vem aqui pra casa, ó, já cai pra 60, você olha pro céu ali, ó, vai pra 100 de novo, vem pra cá, vai pra 60, né? É, o mod da casa é um dos mods que tava dando problema, mano, então... Deixa eu pegar isso aqui, mano, ei, uma bagunça, né? Então, mano, o que eu vou fazer? Eu vou comparar pra vocês, né, mano, os mods, em relação aí... A câmera puxa muito FPS, né, mano? E vou comparar pra vocês aí a diferença, né, do FPS com os mods, né? Porque a galera falou que vai parar até de jogar, mano, né, falou, mano, eu vou parar de jogar mais Summer Car porque sem o Improver FPS não dá pra jogar e tal. Deixa eu dar uma mergulhadinha na piscina aqui pra tirar o estresse, né, e a sujeira. Então, sem o Improver FPS não dá pra jogar, né, mano, porque o jogo fica... É... Fica... Fica lagado. Mas, mano, se vocês saírem do MSC Loader, vocês vão ver que, mano, o FPS continua mantendo, né, praticamente quase a mesma coisa, velho. A gente tá com 40 mods aí, ó, mano. E tamo aí no... Desse jeito. Beleza, beleza. Vamos lá, eu vou reiniciar o jogo e a gente vai comparar ele sem mods, sem o MSC Loader. Olha que bonitinho. Só de cima tá assim, mano. Depois, no próximo vídeo, vocês vão ver o Liturbão aí, que ficou da hora. A gente vai buscar ele lá no mecânico agora, sem o... Deixa eu ver como é que tá a geladeira. A geladeira também tá embaçada, não tem nada aí, ó. É louco. A gente vai lá buscar ele no mecânico, mas vamos sem mod nenhum pra ver aí o que que dá. Beleza, beleza. Vamos que vamos. Bom, mano. Toma aí, ó. Pode investir no sem mod nenhum, né. O... A única coisa que eu tô usando aqui, no caso, é... Foi o importador de textura, porque eu fiz a textura aí do carro, né, mano. Pode ver, eu limpei os vidros e tal. Mas vamos dar um continue aí, vamos esperar. Vamos rezar aí pra não crachar, né, mano. Bom, mano. Tamo aqui. Entramos no jogo, né, mano. Eu tenho que tomar cuidado com esse carro aqui, porque sem os mods, ó. Tem as vespas, né, mano. Ó. Vou até correr aí, ó. Vou até correr, porque aí já era... Ela já vieram. É só não abrir os vidros aqui, mano. Mas já viu ali, ó. A pretinha vindo, né. Aí, ó. Aí, sai, pô. Sai, pô. Aí, mano. Ela entrou no caminhão, velho. Ah, não acredito, mano. Tem que correr, moleque. Tem que correr. Aí, já era. Morri, mano. Ah, não acredito, mano. Ah, mano. Fui olhar pras vespas, tio. Bom, mano. Vamos que vamos. Tivemos uma morte lenta com as vespas, porque estamos sem mod, né. E as vespas estavam lá, né. Mas vamos lá, né, mano. Vamos aparecer aqui no mercadinho agora. Bom, estamos aí no mercadinho, né, mano. Pode ver, mano, que aqui a gente já está sem mod, porque ali, né, a tradução já não está lá, mano. E uma coisa muito estranha que está acontecendo na beta, velho. Pode ver que os caras, os amizdiones, eles sumiram, mano, ó. Os caras não aparecem, tio. Cada hora os caras estão esparrando num lugar. Eu já dei uma caçada neles aí, mano. Jogando na beta, ó. Pode ver que, velho, a gente está... Está aí com a... Está aí com a... Com... Né, na sexta-feira que tem a... É o dia do trabalho. Vou até levar aí. É, eu estou ligado, mano. Eu estou ligado, temo. Obrigado. Ô, mano, eu já falei. Tá bom, eu vou entregar os folhetos pra você, mano. Ô, vou comprar um... Faz tanto tempo que eu não compro um mosquito skill aqui, mano. Que eu vou levar esse... Eu vou levar um balde, porque daqui a pouco as mosquinhas vão começar, né, mano. Tá bom, ô cenoura. Aí, eu já fui colocar tudo no backpack aqui, chequei. Ih, mano. Sem mod, mano. Sem mod não dá, né. Ó, a única coisa que eu consegui fazer funcionar é a limpeza dos vidros de todos os carros ainda, né, mano. Isso daí eu consegui não alterar. Beleza? Deixa eu pegar aqui os... Os folhetinhos do TermoCapa. Vamos ver se tem gasolina na barca, né, mano. E a cidade, mano. Depois da atualização, a cidade... Eu senti que a cidade está meio vazia, velho. Sei lá, mano. Eu não sei se é impressão minha, tá ligado? Tem gasolina nessa... Essa jaça aqui? Tem gasolina, né, mano. Beleza, né, mano. Vamos sem o Dust, mano, né. Porque o Dust, mas também é um mod, né, mano. E vamos que vamos, né. Vamos pôr o cinto aqui, né, mano. Ó, pode ver, mano, que o jogo pode estar, né, velho. Mano, no 112 FPS aí, ó. Sem os mods. Esse jogo não passa dos 200 FPS, rapaziada. Então, mano, pode estar aí, ó, no 112, mano. Que o jogo dá lag, velho. É incrível, mano. Falei, mano. É impossível. Não adianta. É um jogo mal otimizado, né, mano. Vamos lá pegar nossos chastilmas, que o mecânico já ligou. Deixa eu só tirar aqui, ó. Esses bagulho. E vamos que vamos, né, mano. Dá um VDOzinho aqui no carro do mecânico. É, sem mod tem que tomar cuidado, né, mano. A gente não tá com o mod aí que eu tô fazendo de estabilidade, então, mano. Tem que vir na porra, calma. Aquele mod que o carro dele tá preto, mano. Aquele mod deixa o carro rebaixado e tal. Então o carro fica muito mais instável. Aqui, mano, ele tá daquele jeito, velho. É a máquina de matar do flertar, né, mano. E pode ver que dá lag, mano, ó. Tá dando... Não, 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 não. E volta pra pista, demônio. Olha aí, ó. Fui olhar ali pro FPS, mano. Cê é louco, velho. Quase se caguei no pau agora. E sem mod, moleque. Não adianta que não vai dar pra voltar pra cá, mano. Ó, o ABS também foi pro saco, né, mano. Vamos olhar de fora aqui, ó. Ó. Tá bonito, tá legal, né. Vou entrar na moral aqui, ó. Fizeram uma aposta de 100 conto que eu entrava com esse carro no drift, mas eu entro com ele no mod, mano. Com os mods eu entro. Rebaixado. Agora sem mod, mano. Eu vou parar lá na casa da cucuia, né. Aí aqui, ó. Casa do flertari, né, mano. E vamos ver os sites, uma sem mod nenhum, né, mano. Nossa senhora. Deve tá uma nhaca, né, velho. Vamos chegar lá aquele... Ah, não bate não que eu acabei de arrumar o carro, mano. Deixa eu colocar F2 aqui pra ver se engatei a ré, mano. Cê é louco? Acabei de arrumar o carro inteiro, mano. Vou bater no... Vamos desligar ele aqui. Bom. Mano, cadê os folhetos, tio? Puta, o Temo vai me matar, mano. Nossa, perdi os folhetos dele. Olha, mano. Olha, eu coloquei os folhetos no carro, não coloquei, mano. Olha o Satsuma sem, mano. Sem mod nenhum, velho. Pega aí, ó. Porque ele tá sem o mod de rebaixar, então, mano. Quando a gente entrar na beta sem os mods, né, mano. Ó. Tudo que tava no carro. Cadê? O que que é aqui embaixo? Acho que eu tô vendo alguma coisa, mano. Ah. É o máximo de cigarro, né, ó. E aí, mano? Tá querendo pegar o que aí, velho? Então, tudo que a gente, ó. As texturas, pelo menos, ó. Pode ver que a textura do escapamento, ó. Que eu tirei o vermelho pra fazer um teste. Tá aí, né, mano. As texturas na beta tão funcionando. Os vidros, ó. Pode ver aqui, mano. Eu tirei, parece até que tá sem vidro, né, mano. Porque ele deixou os vidros todos limpinhos, ó. Vou fazer um teste aqui, ó. Fazer um teste não, né. Vamos dar um cheque aqui, ó. Ó. Os ferrugens, ó. Do carro, tudo. Isso daí. Tirei tudo, mano. E as texturas pegaram bem legal. Só a turbina aqui não tá aí, né. O carro não tá turbo, né, mano. Ó. A textura do carburador. Ficou tudo cromadinho. Tá bem legal, né, mano. Ficou bem... Ficou show de bola. E quando a gente tá perto do Satsuma, aí, ó. O FPS, ele cai pra 60 gravando, mano. Ah, o FPS não tá ligado, né. O animal. Desculpa aí, rapaziada, ó. Quando a gente tá perto do Satsuma gravando, né, mano. O FPS, ele cai pra 60, ó. 70. Por quê? Porque é o carro mais pesado que tem. E aí, perto, beleza, mano. Mas, ó. Pode ver. Se você sair um pouquinho de perto dele, ele já vai voltando pro 100, ó, mano. Entendeu, ó. Sair um pouquinho de perto dele, ele já vai voltando. É normal, mano. E aí, ele bate aí o 100 e pouco FPS, né, mano. Só que o Satsuma, velho. Não adianta. Por ele ser um carro que tem muita peça no jogo, né, mano. Quanto mais longe dele, mais FPS você vai ter nesse jogo. Beleza, beleza. Vamos dar um rolê nele aí. Vamos lá na... Vamos ver como é que ele ficou. E vamos ver a reação, né, dele, mano. Em relação aí, ó. Só não vamos esquecer que ele tá com quatro marchas, né, mano. E com quatro marchas eu vou acabar quebrando o câmbio, beleza. Porque eu vou esquecer, vou meter pra cinco, né, mano. Eu só vou desativar o FPS, porque é um bagulho que me incomoda muito. E esse FPS real não é um real do jogo, mano. O FPS dele tá bem mais alto. É que ele demonstra uma coisa, sendo que ele não é, mano. Beleza? Mas só pra vocês verem aí, ó. Quem não tá, né, quem tá desanimando do jogo, mano. É um jogo que eu gosto muito. Mas quem tá desanimando do jogo por causa de... Porque o improve parou de funcionar na beta, mano. Pode animar de novo. Porque, velhão, não tem nada a ver, mano. É... Deixa eu só desativar isso aqui. Aí vou ativar o contraste aqui, ó. Eu acho que o contraste é legal, né, mano. É, o contraste é legal. Não sei por que que tava desativado. Mas vamos o quê? Vamos fazer um teste, mano. Mano, joga sem o improve, mas joga sem mod, velho. O MC Loader, ele come, ele... Ó lá. O vidro ficou limpinho, ficou bem legal. E tá aí na beta, né, mano. Se vocês quiserem esse mod aí, vocês me pedem. Esse mod não, esse pack de textura, vocês me pedem. É que eu disponibilizo pra vocês, né, mano. Eu vou dar uma arriscada aqui de andar com ele frio. É, mas vamos na moral, né. Vamos ligar o fogador. Vamos puxar o fogador um pouco aqui, ó. Vamos só até chegar na avenida ali, pelo menos. Olha a diferença do Tatsuma Auto, mano. Com os vidros limpinhos. Aí, ó. Parece até um carro... Parece até um carro novo, né, mano. Um carro zero. Olha o andar ali. Será que ele quer carona, mano? E aí, mano? Quer carona? Não quer nada, né, mano? Vou passar aqui na casa só pra ver se não atualizou nada. Porque, mano, tava atualizando... Tinha atualização pendente aqui. E quando tem atualização pendente, mano, é porque os caras adicionaram alguma coisa, mano. A última atualização foi o Improving que foi pro saco. Então não dá mais pra desabilitar algumas coisas aí da cidade, né, mano. Beleza, o carro já esquentou um pouco, né, mano? Vamos parar aqui. Dá aquela olhada pra ver se soltou todo mesmo, né, o... E vamos que vamos, né, mano? Esse pneu na terra, velho... Ele só anda de lado, é igual, mano, é igual caranguejo. Ah, agora começou um movimentinho na cidade, ó, mano. Eu ia pela direita pra passar em casa, mano. Mas eu vou pela esquerda aqui pra fazer um teste de velocidade não. Ó. E a luz do alternador tá acendendo ainda, né, mano? Sendo que, velho... Pega aqui, ó. Eu pesquisei. A regulagem desse carro tá certinha, mano, ó. Cravada nos 13, ó. E eu pesquisei, mano. Sem o nitro, é a melhor regulagem que tem, mano. Na mistura. É a melhor mistura que tem, mano. Vamos dar uma forçada nele aqui, ó. A marcha ficou bem longa e o carro ficou xoxo, né, mano? Tá sem o turbão, né? Ih, mano. Ficou é curta, velho. Olha lá, tá cortando nos 200, então, mano. Ih, o flertário me trollou de novo, né, mano? Ih, o caminhão, moleque. O carro tá esquentando bastante, né, mano? Pô, a 100 mod é embaçada, hein, mano? O ventoinha já ligou, mas, mano, o carro não tá esfriando. Vou colocar na banguela e vou deixar aí, ó. Sem freio motor. Mas, ó, ele esfria na hora, mano. Só que o carro fica meio besta, viu, mano? Toma cuidado aí, ó. Que ele dá umas jogadas, mano. Na hora de engatar, você não vai me engatar uma quadra, uma segunda aí sem querer, né, mano? Eu só vou passar aqui no tempo pra ver o... Pra ver se chegou nosso... Pra ver se eu deixei o pacotinho dele aí, mano. Fiquei mancado, se eu larguei os panfletos dele aí, foi mó mancada, né, mano? Ih, mano, a gente perdeu os panfletos mesmo, velho. Olha aí, ó. A bomba não tá aí, porque a gente tá sem mod, né, mano? Mano, mas que hora que eu perdi esses panfletos, velho? Mano, os amistinhos sumiram, velho. Vamos dar uma olhada aqui pra ver se eles não tão no campo fazendo uma graça, né, mano? Não tão, mano. Passou. Não quero bater meu carro e esse cara anda que nem uma vaca louca, né, mano? Mano, os caras simplesmente foram extintos do jogo, mano. Olha aí, ó. Eu vou dar só um rolêzinho aqui pra ver se eu acho, mano. A beta tá bem bugada, mano. Mais um motivo aí pra vocês não estarem usando a beta, aí, ó. Tamo sem mod, mano. Tamo sem, mano. Mais um motivo pra encorajar vocês, velho. Ó, não tão aqui. Ah, não, tá usando a beta, mano. Vamos dar um rolê no mapa, mano. Precisa achar eles lá, porque aqui, mano, ó. Não tão encavalados em lugar nenhum, mano. Geralmente é o caminho que eles fazem de praxe aí, né, mano. Tomara só que a gente não dê com o busão de frente, né? Olha, e pra falar que a gente não deixou de cruzar com eles porque eles estavam chegando na cidade, vamos pegar a rodovia pro lado esquerdo, mano. Pro lado direito, desculpa. Vamos ver aí se eles aparecem, né, mano. Ó, a carro, o gato na caixa de margem. Vamos pegar a rodovia aqui pro lado esquerdo, mano. Vamos ver se eles passam pela gente aí. A única coisa chata, né, mano, é que, velho, que dá com quatro marchas, né, mano. Mas se vocês regularem ele pra marcha longa, meter um nitro, mano, dá pra bater aí, ó. Dá pra bater aí uns duzentos e pouco aí, duzentos e vinte, duzentos e trinta, né, mano. Mano, tá cortando muito rápido. Olha aí, ó, não é eles. E o carro tá esquentando muito rápido também, mano. Eu vou trocar a bomba de combustível pra ver se, mano, se isso daí muda e altera alguma coisa, porque não era pra alterar, né, mano. Eu acho que a imagem do jogo ficou bem legal. Os gráficos e tal, né, mano. Tirar o pé aqui, porque, mano, tá esquentando e eu não quero zoar o carro. Acabei de pegar o carro, né, mano. Independente de eu estar, né, jogando na... Na... Puta, mano, só que se eu salvar tudo que eu tenho lá em casa, vai salvar no limbo, né, mano. Olha eles aí, não é? Não, não é a chance do hot dog, mano. Tudo que tem salvo lá em casa vai pro limbo, né, mano. Devo ter mostrado no começo do vídeo aí que o... O YouTube, né, mano. Mesmo sem monetizar o canal, velho, vocês viram aí? Que o YouTube foi lá e colocou propaganda nos meus vídeos, mano. Eu fiquei louco com isso aí, mano. Já cacei a madrugada inteira. Não achei nada que dê pra tirar essas propagandas aí. Então, quer saber, mano? Vou monetizar essa merda aí, mano. É, paga nós, né, não? Não queria essas propagandas aí nos vídeos, mano. Eu evitei ao máximo. Mano, o canal tem três meses de vida, velho. Ou melhor, no dia sete o canal vai fazer três meses. Eu cacei tanto esse bagulho de tirar os vídeos do... Propaganda dos vídeos, que tem gente, mano, que tá mais de três meses esperando pra monetizar, sendo que já bateu as quatro horas e os mil inscritos, mano. Tem gente que tá três meses esperando o YouTube mandar uma resposta, velho. A gente não tem nem três meses de canal. E essa merda... Já monetizou, não. Já aprovou a geração de receita, mano. Ó, não trombamos, cara. Já aprovou a geração de receita, né, mano? Não sei se é porque o canal tá crescendo muito rápido. Não sei se... Não entendo, mano. Mas, velho... É graças a vocês, né, mano? Mas eu sei que, mano, muita gente aí tá... Pô, tá chateada porque não consegue ganhar. Gente que tá precisando ganhar um troco no YouTube, né, mano? A gente tá de boa, beleza. Mas os caras não tão, né, mano? Vou passar no bebão aqui pra ver se mudou alguma coisa ali, mano. Tem tanta coisa diferente. Quando o jogo atualiza, mano, é legal dar um rolê no mapa. Pra vocês verem se não tem nada diferente, nada pá, mano. Só tem que ficar de olho nessa gasolina aí, mano. É só de sumir econômico. Ó, a regulagem já foi pro 13 de novo. É só não ter moeção, né, mano? Aí, chegamos na casa do bebão. Nossa, é, tinha aqui, né? Vai que o doido tá vindo, mano. Olha, mano, ele tá com a vanzinha. Bebão, você não devolveu a vanzinha até hoje, mano. O mod da vanzinha também... Ai, que dó, velho. Ver a vanzinha desse jeito aí dá mó dó, mano. Bebão tá com a vanzinha até hoje, mano. Vai vendo. E aí, bebão? E esses plásticos aqui que você não me devolveu também, mano? Olha aí, ó. Você tá mó fanfarrão, hein, mano? E aí, minha vanzinha? Eu vou levar ela, mano. Vou deixar o Satsuma aí, mas não é pra andar com ele não, beleza, mano? Ah, os vidros limpei aí, mano. Ah, na beta, moleque. O bagulho é louco, velho. E a vanzinha não tá querendo abrir o vidro, mano? Ah, aqui, ó. Vambora, vamos de vanzinha, né, mano? Ah, vamos de vanzinha a como? A gasolina. Ah. Vou estacionar ela melhor aqui porque o bebão largou ela no... Em qualquer lugar, né, mano? Olha aí. A gente empresta o barulho pro cara, mano. Mancada, hein, bebão? Mancada, hein, mano? Pelo menos põe aqui, ó. Né, mano? Ó. Uma vaga aí, velho. Mas não dá pra ir com ela não, rapaziada. A vanzinha tá sem gasolina, mano. Se a gente for, a gente vai ficar no prego. E sem mod, mano. No prego. Tem alguma coisa aqui dentro, mano? Ai, que dó, mano. Nossa vanzinha tá tão da hora no jogo, né, mano? Aí, vanzinha... Ô, bebão, você me decepcionou, viu, mano? Beleza? Você foi uma decepção, mano. Deixa o bagulho com você, você deixa o bagulho na reserva. Você tá ligado que entope tudo, entra sujeira ali, mano. Ô, toda a sujeira do tanque, mano. Ô, nada. Tem palavra pra você, viu, mano? Toda a sujeira do tanque, mano. Olha lá, rapaziada. Não se anda com o carro na reserva, mano. Isso aí aprendi com o meu pai, mano. E trago pra mim até hoje. Quando eu virei customizador, eu aprendi que, mano, toda a sujeira que... Toda a sujeira que tem no tanque, mano. Tá ali, ó, transbordando, né? Que tá em cima da gasolina. Porque ela não desce, mano. Quando você anda com o carro na reserva, o carro tá chacoalhando, a sujeira vai indo, mano. Vai indo. O que aconteceu que eu fiquei sem freio, mano? Ah, é por causa dos pneus, né, mano? Olha, perdi até o para-choque aqui, mano. Vai vendo, mano. Perdi o freio, velho. Perdi o freio não, o carro não brecou, né, mano? Olha, até amassou o para-choque, mano. Vai vendo, ó. Não, não amassou, não. Deu uma customizada. Mano, tem que tomar cuidado, velho. Eu não tava lembrando desse... Desse... Desse celeiro aí, mano. Mas eu acho que eu sei que celeiro é esse aí. Só dar uma olhada aqui, ó. Vai ter um... Tá vendo que tem um caminho nele aqui, mano? Será que adicionaram um carro novo aqui dentro, mano? Já olhei ali e já vi que não, mano. Ou tem? Não, não tem. É, vai, mano. Ó. O jogo atualiza, mano. Tem que ficar de olho, velho. Agora eu vou fazer você pagar o seu próprio veneno, ó. Churup, só. Ai, ele brecou, ele brecou, mano. Ó. Ó, que noob. Ai, que noob, mano. Aí, só pra vir atrás da gente, quer ver? Ó, no drift. Ah, agora ele vai vir criar por essa corrida, quer ver, ó. Tô falando, ó. Olha, ó. Ai, esse maluco, mano. Ai, agora eu tô sem cinta, ó. Vai vir que nem a barra, vai. Falou. Tô com pneu de corrida, mas eu ando, tio. Tô. Piloto, rapaz. Não querendo me trollar, mano. Atirando. Olha, não tem freio nenhum, mano. Aí, ele vinha a milhão, ó. Sai. Ah, ele breca, mano. Olha lá. Ele diminui, ó. Ele vai entrar pra cá? Ah. Vai entrar pra cá? Pra cá só tem minha casa, mano. Então, mano, é isso aí. Vamos rezar pro treino pegar nós, né, mano. Opa. Já caiu o para-chope ali de hoje. Então, no próximo episódio, eu não vou vir na beta, mano. Porque a beta aí bugou tudo que é mod, mano. Beleza? Só pra deixar claro pra vocês, né, mano. Só o mosquito aí. O mosquito parou de ser chato, né, mano? Até agora, pelo menos, nada daqueles zumbidos, né? Ah, não vou fazer. Vai fazer sim, mano. E essa casa aí, mano? Ah, essa casa aí é nova, hein, mano. Deixa eu ver. Olha, esse caminho aqui, não lembro se tinha. E essa casa aqui, mano? Olha. E a parada, ó. Aqui é o caminho lá pra casa, né, mano? Pra ir ali pro... Pro castelo de areia, né, mano? Só parar aqui, mano. Eu vou ver essa casa aí, ó. Ó, não lembro dessa casa aqui, não, mano. Não tem nada dentro, né? Eu lembro da nossa casa normal, mano. O engraçado é que, ó, a sujeira tá aumentando e o mosquito não vem, mano. Será que com a atualização o mosquito parou de ser o tanto saco, né, velho? Vou estourar o botão, né? Estourar o botão, né? Na rua de casa, ó. Bom, aqui acho que não mudou nada Cadê nosso trator? O trator tá ali, ó É, aqui não mudou nada Dá só uma conferida aqui nas cartas, né, mano Tem nada também Caramba, mano Nem a multa lá que eu tomei, tá aí Porra, velho, esse carro tá morrendo por qualquer coisa também, viu, mano Eu chamei na embreagem, velho Mano, eu tô chamando na embreagem, o carro não vem, mano É louco Bom, só dar uma olhada em casa aqui pra ver se mudou alguma coisa Mas acho que não mudou nada também, não E vou levar o carro no mecânico Ah, se bem que, mano, ele turbão, com seis marchas, vai ficar legal Vai ficar legal aí do jeito que tá, né, mano E, ó O jogo é legal com ou sem, mano Com ou sem mod, beleza? Aqui em casa não mudou nada Comer alguma coisa, né, mano Tomar aquele banhão, tomar aquela Fazer aquele combo aqui, né, ó Já toma aquela água Liga o chuveiro, dá aquela mijada, assim, no cigarrão Entra no chuveiro, porque agora sim, ó Vai mijão, vai mijão, vai mijão Pronto O estresse foi embora, né, mano O que que falta agora? Ah, tomando um cigarrão ou tomar uma cachaçinha, né, mano Afinal E daquela capotada marota Deixa eu jogar a garrafa fora aqui, né, ó Peraí, deixa eu tentar jogar essa garrafa no lixo Oh, oh Vamos pôr fogo no lixo Oh, oh Aê Sai de perto do fogo E vamos dormir, né, mano Não, mano, tô com cigarro, tô com cigarro, tô com cigarro Volta, volta, solta, 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 mano Ah, não acredito, mano Puta, viajei, velho Tá pegando fogo Ah, não, não tá Olha, mano, deu tempo de jogar o cigarro fora, velho Se liga Não pegou fogo, mano O fogo é lá de fora, velho Tá bom, bebão, eu vou E é isso aí, rapaziada Vamos lá pro salves marotos Olha, mano Que susto, tio Quase coloquei fogo na casa, mano Nossa, depois dessa aí, velho Cê é louco Bom, vou lá pegar o bebão Enquanto isso aí Eu mando salves marotos aí pra vocês Beleza, beleza, mano Vou sair dessa tremedeira maluca primeiro aqui, mano Quem consegue dirigir assim Ah, mano Vamos fazer o teste aqui, ó Do sofá na beta Ah, na beta já Ó, o sofá já não funciona Vamos ver a poltrona A poltrona também não Só funciona lá no ponto de ônibus, mano Bora lá pro salves marotos Perguntas e respostas, mano Que eu vou esperar um pouco aqui, ó Passar essa tremedeira E é isso aí, mano Né, mano Vamos lá pro salves marotos Então, velho Agora cê entra no canal Aí, ó Tem propaganda no vídeo, tio E, mano Era o que eu não queria, tá ligado Era propaganda nos meus vídeos aí Mas tá valendo Como eu mostrei pra vocês aí, mano Eu não monetizei o canal, né, mano E... Mas o YouTube, né O YouTube é troll, velho Beleza? Vamos lá, mano Cleiton Silva Policial militar de São Paulo Cê é louco, mano Ah, ficou legal o vídeo, vai, mano Eu gostei, gostei De fazer um vídeozinho aí Trabalho de polícia, mano Felipe BRK, meu irmão Coloca o mod do Satsuma Para o BNG Drive Ah, mano Os caras já tudo fizeram isso Felipão, tá ligado? É... Mano Eu... O Satsuma, velho É um carro Não é um carro Que eu sou apaixonado, não Tanto que, mano Eu tô sempre trocando ele No meu mais summer card, tá ligado? Esse carro aí Pra quem... Mano, pra quem já viu ele pessoalmente, velho Esse carro é uma bomba, mano Cê é louco É o nosso... Como é que eu posso dizer? Não é nem nosso gol Porque nosso gol é da hora, mano Mas é o nosso... Mano, esqueci o nome agora Pra usar de referência Mas é, mano O carro é uma bomba, velho É um carro mesmo do... Mano Só finlandês pra gostar daquele carro, velho E é um carro barato lá, mano Parece que custa 5 mil euros, né, mano E no... Pro que os caras recebem É um carro aí de um custo baixo Apesar de ser um carro raro Hoje em dia, né Danielson Souza, mano Não sei como te chamar no privado Mano Aí na descrição dos vídeos Tem, mano Meu Facebook O meu... Só não tem meu WhatsApp Porque eu tô sem celular até hoje, mano Mas tem o YouTube Tem o Facebook Tem o... Mano Tem várias formas aí De você tá me chamando, Danielson É só você olhar aí, mano Na descrição dos vídeos Tem todos os meus links É Instagram Caramba, mano Beleza Inclusive meu e-mail, mano Que a galera manda e-mail direto aí Pra mandar alguma coisa Um... Um link Um pedido de mod e tal Só não entro muito, viu, rapaziada Não esperem muito rápido Minhas respostas Porque eu não entro muito Eu descobri que o YouTube Monetizou meu canal Porque eu fui entrar num vídeo aqui Pra... Pra mandar os salves, mano Quando eu entrei O vídeo tava com uma propaganda Aí eu fui ver o que que era, mano Baixe de playset pra eu mesmo Tá na hora de kid e tá na cama É, Dolinho Você gostou, né Do meu manda... Mandar nudes, né Rapaziada O Machini não para de mandar nudes Pra mim aí No... No... No privado É lá no Discord, viu, mano Ah, Danielson Tem o Discord também, viu Então, entra no canal do Machini, mano E inscreve lá Para de mandar nudes Pro alemão do quilometrado Rapaziada Se vocês gostam de mim Faz isso aí Porque, mano Tá demais Eu não aguento mais isso daí, mano Tá uma palhaçada Marcelo Maciel, mano Lembrei daquele programa de TV Polícia 24 horas Pode crer, né, mano A simulação Encosta aí, mano Encosta aí Ainda vou trazer aí Dos mods de carro De carro brasileiro Aí pra fazer esse Polícia Ladrão, mano Matheus Souza Quilometrado Vídeo top Tamo junto É nóis, mano Canal Castro Me desculpa pelo que eu falei Moleque, não pega nada, mano Não fiquei bravo, mano Não fiquei bravo mesmo É só... Foi só pra galera Não ficar me pedindo, né, mano Porque tá aqui, ó O... O vídeo O nosso vídeo, né, mano É o vídeo que tem menos visualização do canal, velho Que é o vídeo do... Do... Do sorteio, mano Eu já sortei quatro, mano E cada força desse aí Pra mim O custo sai um pouquinho baixo Mas o que... O força completo, mano Ele tá na faixa aí dos 400 reais, né, mano É que pra mim Tipo, mano Eu faço divulgação do jogo Caramba Eu tenho aí um certo benefício Um certo desconto Por isso eu já sortei quatro aí E prometi que vou sortear mais dois Eu só não tenho uma data Mas eu não fiquei bravo com você, não Você é meu parceiro Você é meu irmão, velho Você é louco Para aqui Eu já vou até colocar você aqui, ó No topo, mano Ih, velho Você é louco Você é... Você é o cara Você é fenomenal, mano Ó Alemão Manda aquele salve maroto No próximo vídeo Tá mandado, né, mano O Skinner 15 e 34 Já fui até olhar, mano Só faltou o suco de laranja Pra relaxar É a blá Na hora da praia, né, velho É louco Ô, que pena, mano Que eu joguei o carro na água, né, mano Não foi de propósito, né Pra acabar o vídeo Porque eu não tinha Eu não tinha como finalizar aquele vídeo lá Então não foi de propósito Tá ligado Mas é a hora, né, mano Pena que meu PC não roda bem BNG Drive Mano O BNG Drive O segredo pra você rodar bem ele Você tem que ter memória RAM, mano Se você não tiver pelo menos 16 GB de RAM, mano Ele não roda, velho Normal É o segredo do BNG Drive É memória RAM, beleza, beleza? O Inel É, mãe Que legal esse vídeo de BNG Seu canal é top Obrigado, mano Tamo junto O Ellison E aí, alemão De policia Tá doido O Ellison Tá ligado A gente faz qualquer negócio, mano Tamo junto O canal casa Que um dia serei policial Salve, alemão Orra, mano Amei, velho E aí, mano Só não me prende, tá bom? Demorou? Lembra aí que a gente é parceiro, velho Kleber Holler Salve, alemão Tamo junto Tamo junto Junto e misturado, mano Vitor Hugo de Assis Alemão Agora é policial, velho Isso é louco Agora, mano Agora virou polícia, moleque Tamo junto Ó o Lux Motorista embriagado Central Ah, velho Tinha acabado de acordar, mano Só falei bosta Antônio Castro Aquele salve, troll Tamo junto O Fortex Gamer Salve, salve pra você Vinícius Santos Leite O 15 E o Renan Garcia Aí sim, hein Tamo junto Da hora, hein Rapaziada Porra Vamos melhorar Eu não peço like Nos vídeos Eu cago pra dislike Tá ligado, mano Só que aí Parece que os manos de dislike Tá dando mais interesse Pra galera que dá like Então, mano Custa nada vir aqui, ó E puma Dá um likezinho, entendeu Eu falo que eu não tô nem aí Mas é legal aí Pra gente trazer um público da hora Aí pro canal E eliminar esses trollzinhos bosta Aqui, ó Porque, mano Ninguém aqui tá Tá mandando conteúdo impróprio Então vai dar dislike Lá na casa da sua mãe Que faz aquele bolo de cenoura azedo Beleza, beleza Obrigado, obrigado Eu fui, mano